O outro tatuzinho tá doido pra salvar o outro que a cobra pegou A cobra pegou o tatuzinho, tá lá enrolada nele E o outro tatu, ó, tá querendo salvar o parceirinho dele Chega tá limpo em volta da cobra ali, dele rodear ali em volta, ó Olha E a cobra tá É cada coisa que a gente vê nessa beira de estrada A parada de pista aqui em frente o frango frito aqui depois do porta aberta